Fala aí pessoal, beleza? É Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E como é bacana se aventurar por um game com um vasto mundo aberto, livre para exploração e cheio de vida, né? Agora eu trago para você o meu top 5 com os games de mundo aberto que eu mais estou ansioso para jogar. Em quinto lugar vem o No Man's Sky. E olha, ele não se contenta com apenas um mundo aberto, são milhões de mundos abertos. Porque nele o jogador vai poder explorar uma infinidade de planetas, cada um com sua fauna e flora diferenciada. Ainda existe todo um mistério sobre o gameplay e o objetivo do jogo em si. E a gente só vai descobrir mesmo como isso tudo funciona dia 21 de junho, quando o game vai ser lançado para Playstation 4 e PC. E em quarto lugar tem Crackdown 3. O jogo vai oferecer não apenas um mundo aberto livre para exploração, mas também totalmente destrutível. Esse é inclusive o foco da campanha de divulgação do game. Graças ao poder da atual geração, vai dar para destruir todos os prédios e assim modificar a cara do cenário ao longo da jogatina. Crackdown 3 é exclusivo do Xbox One e deve sair ainda em 2016, mas até o momento não tem uma data definida. E em terceiro lugar vem o novo The Legend of Zelda. O jogo foi anunciado originalmente para o Wii U, mas vai sair também para o novo console da Nintendo, chamado por enquanto de Nintendo NX. A data de lançamento ainda não foi revelada e o jogo ainda segue sem muitas informações. Mas só a certeza de que a gente vai ter novamente o link em mundo aberto, cheio de opções para explorar, já é o suficiente para as expectativas irem nas alturas. Em segundo lugar vem Mafia 3. O jogo anterior tinha um mundo aberto incrível, cheio de detalhes, mas sem vida, sem coisas para se fazer, o que acabava tirando a vontade de explorar esse mundo. A expectativa é que a produtora tenha percebido o erro e acerte em cheio agora em Mafia 3. O game vai se passar na década de 60, na cidade de New Orleans, em meio à Guerra do Vietnã, e vai ser lançado em 7 de outubro para PC, PS4 e Xbox One. E em primeiríssimo lugar vem Final Fantasy XV. Pois é, o jogo quase se tornou uma lenda pelo tanto de tempo que ele está sendo produzido. Inicialmente ia ser do PS3, com o nome de Final Fantasy Versus XIII, lembra? Mas agora, finalmente, ele chega dia 30 de setembro para PS4 e Xbox One com o nome de Final Fantasy XV. O jogo promete ter uma história envolvente, com personagens marcantes e, claro, um vasto mundo aberto para ser explorado por Noctis e seus amigos. E esse foi meu top 5 com os games de mundo aberto que eu estou mais ansioso para jogar. O que você achou da lista? Adicionaria algum game? Tiraria outro? Deixe seu comentário. E se você curtiu o vídeo, não esquece de dar um like, compartilhar com os amigos aí nas redes sociais e, claro, também se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau!